A colonização do município de Nova Trento teve início em 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos. Motivados pelas terras férteis da região, muitos colonizadores buscaram no Brasil uma oportunidade para recomeçar suas vidas. A região oferecia a promessa de uma vida melhor, com a possibilidade de prosperar na agricultura e na exploração da rica natureza local. Dentre os primeiros colonizadores que se estabeleceram em Nova Trento, destacam-se as famílias Archi, Batiste e Demach. Entre outras também, essas famílias foram fundamentais na construção e desenvolvimento da comunidade, enfrentando desafios como o desbravamento da mata e a adaptação a um ambiente totalmente novo. Com esforço e determinação, eles conseguiram superar as dificuldades iniciais e estabelecer suas raízes no solo brasileiro. Além dos italianos, outros grupos étnicos também contribuíram para a colonização de Nova Trento. Entre eles, destacam-se os russos, poloneses e alemães. Essa diversidade de origens étnicas trouxe uma riqueza cultural única para a região, enriquecendo ainda mais a identidade do município. A convivência harmoniosa entre diferentes culturas possibilitou a troca de conhecimentos, tradições e costumes, que se confundiram para criar uma identidade multicultural da cidade. A origem do nome Nova Trento. O nome Nova Trento foi herdado dos primeiros colonizadores, que em sua maioria vieram da região de Trento, na Itália. Essa escolha desse nome foi uma forma de homenagear a cidade de origem dos imigrantes e manter viva a conexão com suas raízes italianas. Ao trazer consigo o nome de Trento, eles mantinham uma ligação afetiva com a terra natal, mantendo vivas suas tradições em língua. Ao longo dos anos, a história de Nova Trento foi moldada pela dedicação e trabalho árduo dos pioneiros e que transformaram uma região de Mata Virgem em uma próspera comunidade agrícola. Legado cultural deixado por eles, continua vivo até os dias atuais, tornando Nova Trento uma cidade rica em história, tradição. A preservação das tradições e valores transmitidos pelas gerações passadas é uma prova ainda da importância desses colonizadores na transformação da identidade do município, desenvolvimento e progresso. Nesses primeiros anos da colonização, os habitantes de Nova Trento enfrentaram diversos desafios. A região, que antes era coberta por Mata Virgem, apresentava obstáculos como o desconhecimento da flora e da fauna local. A presença de insetos e animais selvagens, além de conflitos com povos indígenas, conhecidos como bugres, os colonizadores precisaram adaptar-se a um ambiente totalmente novo e superar as dificuldades para tornar a terra produtiva e habitável. Aos poucos, com esforço e dedicação, os imigrantes conseguiram transformar a região em uma próspera comunidade agrícola. As terras verdes possibilitaram o cultivo de diversas culturas, como milho, feijão, batata, uva e trigo, garantindo a subsistência das famílias e impulsionando o desenvolvimento econômico do município. Além da agricultura, outras atividades econômicas também se desenvolveram em Nova Trento. A exploração da madeira, que foi um dos motivos iniciais da colonização, continuou sendo importante para a economia local. A indústria da seda, trazida pelos imigrantes no Tirol, também prosperou na região, levando à produção de seda. O progresso econômico e populacional trouxe a necessidade de melhorias na infraestrutura e no crescimento urbano. Estradas foram construídas, facilitando o acesso à região e permitindo o escoamento da produção agrícola. Em 1890, a inauguração da estrada que ligava Nova Trento a Tijucas, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do município. A urbanização também avançou com a construção de igrejas, escolas, hospitais e outras estruturas que atendiam a necessidade da população em crescimento. A fundação da primeira escola mista, em 1881, dirigida pela professora Inês de Castro Sá, da Silva Lobão, foi um marco da educação do município. Além do desenvolvimento econômico, a riqueza cultural dos imigrantes contribuiu para a formação da identidade Nova Trento. A preservação das tradições, costumes italianos, russos, poloneses e alemães enriqueceu a vida cultural da comunidade. Festa típicas, danças, músicas e culinárias são parte essencial do patrimônio cultural do município, sendo celebradas e transmitidas de geração em geração. Uma das grandes contribuições para a história e cultura de Nova Trento é o Santuário de Santa Paulina. Em 18 de outubro de 1991, Madre Paulina, também conhecida como Santa Paulina, foi beatificada, tornando-se a primeira santa brasileira. Em 19 de maio de 2002, foi canonizada pelo Papa João Paulo II, sendo reconhecida como Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. O Santuário de Santa Paulina foi inaugurado no dia 22 de janeiro de 2006. Se tornou um importante destino de peregrinação e turismo religioso, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo. O espaço sagrado é dedicado à devoção à Santa Paulina. Representa um marco histórico e religioso para Nova Trento. A história de desenvolvimento e progresso de Nova Trento reflete a dedicação, resiliência e união de sua comunidade. Os desafios superados pelos primeiros colonizadores, a diversidade cultural e as contribuições para a religiosidade tornam o município um lugar de rica herança histórica e tradições vivas. Desenvolvimento econômico e social, aliado ao respeito às raízes culturais, continua moldando a identidade de Nova Trento ao longo dos anos. Patrimônio e atrações turísticas Nova Trento é um verdadeiro tesouro de patrimônio cultural e histórico, resultado da influência das diferentes culturas que contribuíram para a sua formação. A arquitetura das igrejas, capelas e casas antigas reflete a herança italiana, russa, polonesa e alemã. Sendo um convite para viajar no tempo e apreciar a diversidade cultural presente no município. O destaque do patrimônio religioso de Nova Trento fica por conta das belas igrejas e santuários que pontuam a paisagem do município. A imponente Igreja Matriz São Vigílio, construída em 1942, é uma das mais significativas, com sua arquitetura neogótica e vitrais que contam a história do padroeiro. O Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro é outro local de grande importância religiosa e histórica. Sua construção iniciou em 1902 e a escultura de Nossa Senhora do Bom Socorro, trazida da França em 1912, é uma das principais atrações do santuário. O Santuário Santa Paulina é um ponto de referência no município e atrai inúmeros fiéis e turistas. Além do significado religioso, como local de devoção à Santa Paulina, o Santuário também possui uma arquitetura impressionante e oferece uma experiência de paz. Para conhecer mais sobre a história e a cultura de Nova Trento, os visitantes têm a oportunidade de explorar museus e centros culturais. O Centro da Memória de Nova Trento é um local que preserva documentos, objetos e fotografias que contam a trajetória do município desde sua colonização. É um espaço que permite mergulhar na história e compreender as raízes da cidade. Além de seu patrimônio cultural, Nova Trento também é agraciada com belezas naturais, encantadoras. A região é cercada por áreas de Mata Atlântica, proporcionando cenários exuberantes e propícios para atividades ao ar livre, como trilhas e caminhadas. O turismo religioso é uma das principais atrações do município, especialmente devido ao Santuário de Santa Paulina. Fiers de todo o Brasil e do exterior visitam a cidade em busca de inspiração e devoção à Santa Paulina. A cultura e a religiosidade de Nova Trento também são celebrados por meio de eventos festivos e tradicionais, festas típicas, como festa de Santa Paulina, que ocorre em dezembro. Atrai moradores e turistas para celebrar a devoção à primeira santa brasileira. O município também realiza festivais e encontros culturais, a quais a música, dança e culinária típica das diferentes etnias presentes em Nova Trento são valorizadas e compartilhadas com a comunidade. Desenvolvimento econômico O município de Nova Trento apresentou um desenvolvimento significativo ao longo dos anos, especialmente impulsionado pela economia diversificada e pelo turismo religioso. A base econômica da região, composta por atividades como agricultura, indústria, comércio e turismo, o que contribuiu para a estabilidade e crescimento do município. A agricultura é uma das principais atividades econômicas de Nova Trento. As terras férteis da região favorecem o cultivo de diversas culturas, como um destaque para a produção de frutas, legumes, verduras, vinhos e flores. A tradição agrícola é preservada pelas famílias que se dedicam ao cultivo e à produção artesanal de alimentos típicos, contribuindo para a valorização da cultura local. O setor industrial também possui relevância na economia de Nova Trento. Diversas empresas estão instaladas na cidade, com destaque para a indústria de têxtil e de confecções, metalúrgicas, indústria moveleira e a produção de máquinas e equipamentos. Essas indústrias geram empregos e possuíram o desenvolvimento local. Comércio é outro segmento importante de economia do município. Lojas, mercados e estabelecimentos comerciais atendem às demandas dos moradores e turistas, oferecendo produtos, variados e serviços que contribuem para a qualidade de vida e da população para o turismo na região. do município. 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 do município.